Fala meus espectadores, Dark na sua tela com um jogo novo chamado Grey. Ele é um mod de Half-Life 2, episódio 2, e é um mod de terror. É... assim como Nightmare House 2. E eu vou jogá-lo aqui, são... eram meia-noite e quanto? São meia-noite e 52. Eu tô com todos os fatores pra jogar o jogo sozinho. Tá de noite, tá tudo escuro, não tem ninguém aqui comigo. Não tem ninguém falando comigo em algum outro equipamento. Deixa eu dar até uma olhada aqui, rapidinho. E agora eu voltei. E... é isso aí. É só me focar no jogo. Vamos nessa. Tudo normal. Não conheço a história do jogo. Não conheço nada do jogo. A única coisa que eu conheço é o menu, porque eu configurei a tela antes de começar a gravar. Mas, provavelmente deve ser um cara que agora tá sem memória e vai procurar as suas coisas. Olha, eu vou decidindo. Beleza, tô vendo... Ah, tá assim, tô vendo coisas. Posso pular, me abaixar. 150 de velocidade, sem o shift e com o shift 150. Eu não posso correr. Não tenho uma arma. Não posso pegar nada. Eita, alguma coisa sem cabeça aqui no quadro. Não tô vendo nada, velho. Isso aqui é uma porta? Não tô vendo nada. Tô vendo preto demais, velho. Eu não sei o que eu achei a porta. Tá tudo escuro demais, cara. Tá preto demais, demais, velho. Eita, porra. Porra, não posso pegar um gancho desse. Porra, não posso pegar um gancho desse. Porra, tremendo. Porra, que essa porra saindo do parede? Porta, maldita. Fecha, fecha, fecha. Porra, a porta fecha quando ela quiser. Não tem um zoom. Peraí. Que porra é isso aqui? Um esqueleto nervoso que treme. Espirando a faca. Que flutua, voa, sei lá. Fecha a porta, fecha. E aí! O que é que é ali? Ah! Ah! O que você fez? O que você fez? Não tô conseguindo enxergar rapidão. Tá bem zoado, né? Aí também não vai dar medo nenhum. Qual é? Tá em 2.2, não é isso? 2.0. Eu não tô enxergando nada, velho. Eu não quero entrar não. Não quero entrar não. O que vai se mexer, vai se tremer. Ai, ai. Porra, a gente falta mais essa. Sai da minha. O que é isso aí, velho? O que é isso aí, velho? Não, eu não vou ficar olhando aqui, porra, não. Ai, ficou muito escuro. Ai, eu psicou a porra toda. E aí tem desgraça, tem alguma coisa na frente. Ai, eu tô com medo de olhar, eu tô com medo do caralho. Porra. Vai devagar, velho. Não será perigo de surpresa. Eita, porra. Que merda é isso aí? Porra, que merda é isso aí? Porra, que merda é isso aí? Eu me senti, cara. Mas... Oh, que merda é isso aí? Por que essa placa tá brilhando tanto? Ah não faz nada Ai minha porra, olha essa sala velho Essa porta fechando sozinha, tá um susto velho Que sala é isso cara? Isso é um botão? Uh, botão Eita boca, tem alguma coisa ali Esse outro botão lá Esse amigo dele Cara ele tem um X Acho que eu não vou apertar aquela porra não Vou morrer se eu apertar as porra não Ai que merda eu tenho que apertar essa porra não tem um X Abriu Olha isso aqui Olha isso ai Acabou Acabou Eu te fudei com esse ovo enorme Olha essas mascaras velho Essa porra Tá mexendo velho Não tem entrada de vento não tem nada aqui Por que tá mexendo Eu te fudei com essa porra não tem nada Eu te fudei com essa porra não tem nada Tá mexendo no pescoço Ai Caralho Acabou? Primeira parte foi? Tá bom né Então tá Opa Tá rolando a festa de tantas pessoas Tá rolando a festa de tantas pessoas Felicidade Geralmente quando tem outras pessoas Geralmente quando tem outras pessoas No caso de outro problema Tem dois olhos ali no Parece que tem dois olhos e o nariz ali no vidro Com o cabeção grandão Apareceu eu aqui? Uh eu tenho uma mão Cadê meu irmão? Ai Olha esse bebê malita Porra Eu encontrei a boneca de Anitta Porra 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 É vambora não abre nem Porra O que é isso? O lugar está bem iluminado Gostei O que expulsar são esses aí? O que expulsar são esses aí? Onde está todo mundo? Eles se abriam? Beleza Beleza O pessoal todo vazou E eu fiquei no banheiro O pessoal vazou Porque eu estava no banheiro Que merda Por que eu fui no banheiro? Opa dinheiro Não rola Bebida não rola Esse já vi Ou uma arma Ah Eu estou vendo minha mão vindo Por que eu não pego? Puta que merda velho Todas as portas fecham sozinhas Cara Eu não posso fechar nenhuma Claro que está trancado né? Claro que está trancado Claro que está trancado É não tem lugar nenhum não Essa porta é mesmo Opa Cheio da porta Cheio da porta Não tem nada aqui Não tem nada aqui Não quero acabar clicando ali Negócio de infiação E apagar as asas Vou deixar quieto Não sei o que Alimento Um balão Oh Isso é desgastante Eu nunca estou comendo aqui De novo Saída Saída Vou nada Outro dia Quem sabe Vou sim Agora Bora Eu pegava esse cano Cara E a situação dessa A porta está fechada Talvez as portas estão no ofício Claro Aqui está Está Trancado né Claro que ele tem que me forçar É para o lugar que a luz piscou Está Vamos colocar Storage Storage Menina Office Vai ser rolar merda por aqui Achei uma chave Será que aquela porta Da garagem abre Onde ela abre Eu sou um gênio Não tem nada aqui Droga Eita porra Eita Tá tudo isso Eu sinto que eu deveria ir para o restaurante Pode haver alguém ali que possa me ajudar Eu odeio isso Mas o túnel de serviço Onde a casa É o caminho mais curto É o caminho mais curto Eita Achei 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 Maravilha Achei 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 Boss sent me here to get some replacement drill bits once Excelente. Um corte de bolto. Eu vou parar por aqui que eu não quero jogar tudo de vez, esse foi o começo de Grey e acho que eu vou postar o vídeo inteiro, não vou ficar cortando para fazer a montagem e eu vou parar por aqui, eu vou dar um save state aí para poder quando faltar eu continuar exatamente de onde eu parei, então clique em gostei caso vocês tenham gostado do vídeo, adicione os favoritos para ajudar a divulgá-lo e se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Dark partindo e até o próximo vídeo! O que foi? Travou? Eu não estou vendo o bairro de longe. O que foi? Travou? O que foi? Travou? O que foi? Travou? O que foi? Travou? 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 Travou?